Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Dying Light para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá ir para mais um episódio da nossa série, né? Sei né pessoal, com o nosso último vídeo a gente terminou, eu estava aqui que eu liberei essa área de segurança, mas aquela coisa que eu falei para vocês, eu nunca sei onde é que salvou, tá? O jogo, então acabou que eu estou lá atrás aí de volta, tá? Aqui tem outra área de segurança, aqui ali ó, encontre a antena de telecomunicações, que é o que eu tinha que estar fazendo aí, a missão, né? Que me pediram para estar fazendo. E é o que eu vou ver aí para a gente fazer, tá? Já pedindo para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E vamos embora, né? Aqui eu tinha pegado as coisas, então vai estar aí como se eu já tivesse pegado, né? Aqui eu tive que arrombar, se eu não me engano, então também já, já peguei, né? Beleza, vamos nessa. Tem alguma coisa aí dentro, nessa área que eu não entrei. Beleza, um zumbizinho para lá, aqui não está me aparecendo que tem nada para pegar, só aquele chão nessa casinha aqui, tem alguma coisa ou não? Ó, diário ali não aparecia, né? Beleza, vamos embora, vamos nessa. Lá, 240 metros, tem área segura. E aí, Al Capone, pronto para isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena. Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Talvez, mas o imperador precisa controlar o seu império. Aquele zumbi não está vindo? Queria ver se ele viesse ali para eu tentar matar ele, né? Mas que ele vinha sozinho. Queria pegar um aqui sozinho aqui para ver aqui se eu consigo lidar melhor com ele. Eu tenho aqui o chute, né? Agora para a gente... Ah, não, era isso que eu queria fazer. Apertei o botão errado. Beleza. Aí me falaram para... Ixi, veio outro ali, eu nem vi. Chegando. E deu ruim, né? Não. Apertei o botão errado. Ah, quem lá, atordoou, né? Estou tentando aí no chute. Aqui é três ao mesmo tempo, aí eu não... Entrega as roubadas. Ah, um morreu. Esse aqui não morre? Porque aquele ali, acho que está com a roupa, né? Acho que estava vindo um daqueles zumbis rápidos ali atrás de mim. Deixa eu subir aqui rapidinho. Ah, dá para entrar aqui, ó. Ah, um eu consegui matar, né, pessoal? Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, Gaze. Ainda bem que eu entrei aqui. Tem mais coisa. Vamos lá, vamos partir lá. Mas eu fiquei batendo nos zumbis ali e não usei arma, né? Isso aí já foi interessante. Lata de alumínio. Aqui tem coisa ali mais aberta ali na frente, né? Café. Ah, ali tem o zumbi que eu matei do lado de fora, né? E aqui a gente pega a grana. Tu vai vir? Vem. Não sei se eu matei aquele lá. Isso aí que foi para o chão. Eita. Vai, vai, vai. Larga, 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 larga. Pô, até que fim eu matei esse aqui, hein? Pô, aquele corpo eu não vasculhei. Ah, tem mais álcool aqui, ó. Ficou no chão o negócio. Ah, me deu dano ali, ó. O zumbi. Tá, para esse lado é o que a gente precisa aí. Eu consegui mais uma... Mais uma gase, né? Vambora, vambora antes que... Anoiteça daqui a pouco. Os zumbis sobem aqui, será? Não, aqui seria o lugar para a gente liberar. Outra área segura. Passar na corrida. Beleza, ali daria para descer ali. Mas não quero chegar ali agora. Ixi, tem a galera aqui. Ixi, tem a galera aqui. Não, agora eu vou causando bicuda aqui para cima dos zumbis. É, aqui eu tenho que tentar. Vai, vai, vai. É que aqui a área segura, né, que eu queria transformar. Então é que eu vou ter que limpar primeiro aqui a área. Vai. Vai, morre, seus lazarentos. Aqui dá para não ser pego de surpresa por nenhum dos zumbis aqui. É, aqui ó. A quantidade de zumbi que eu estou enf... Ah, aqui ó. Falando, é. Corre. Só na bicuda Estou quase morrendo Solta, 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 solta Eu tenho kit médico para usar Ai, não para de vir zumbi Morreu Ah, lazarento Foi na cabeça também Beleza, vamos lá A gente tem que transformar isso aqui em área segura, né? Eu acho que ainda não, né? Morre Morreu? Morreu Estava conferindo Ver se tinha morrido, né, pessoal? Acho que eu tenho que fechar os Os portão, acho Aqui, ó O uso é um, né? Não sei Ah, zona segura liberada aí, ó Consegui Ó, vários pacotinhos pelo chão Mas só dinheiro, né? Pode resmungar aí que não dá nada Eu consegui a área segura É o que me importa aqui agora no momento Estrelas ninja Estrelas ninja Só tenho duas, né? Faca enferrujada Lanterna, tal Café Aquelas estrelas ninja lá O que eu preciso para fazer, né? Elas me ajudaram, né? Estrelas ninja Estrelas ninja Ah, eu preciso de corda para fazer Eu tenho corda guardada em algum lugar? Aqui eu tenho duas cordas, ó Beleza Fogo de artifício Baterias Café Gás ali eu não vou guardar, né? Porque a gente vai usar Componente de plástico Componente químico Suprimentos caseiros Deixa eu só vir aqui nas Habilidades Não, não ganhei ponto Projetos, né, pessoal? Fazer mais estrelas ninja Dessa aqui Eu só fabrico uma Ou fabrica mais? Pô, só fabrica uma É caro, né? Coctel, molotov Ah, precisaria de corda, né? Para fazer Meu inventário Quantas eu fiquei? Estrelas ninjas Cadê? Ah, dez Ah, não Fabrica Mais, né? Tranquilo Tá, eu vou dormir aqui Anoitecer Vamos esperar amanhecer Novamente, né? É para saber que eu estou saindo De dia E aí a gente recupera energia também, ó Caraca Recupera energia dormindo Beleza Deixa eu só vir aqui Projetos Fazer outro kit médico Para nós Ah, eu abrindo aqui Eu consigo ver a hora Agora que eu vi lá no canto Tá, pessoal? Não tinha visto isso Aqui a gente tem alguma coisa Para pegar por aqui Acho que não Sobe aqui No telhado Zumbizão ali, né? Tá, aqui é onde eu preciso Chegar Pô, mas consegui mais uma área segura Né? Importante Não, me falaram lá Sobre aquela entrada lá Né, pessoal? De eu entrar lá Para entregar lá Aquele negócio Que eu estou tentando Atravessar por cima Ó, o novo nível de agilidade Ali De repente Está gastando Estou fazendo errado Aquilo lá, tá? Se a energia não está ligada Você terá que ligar Deve ter um interruptor No pequeno prédio Que fica na base da antena Cheio de zumbi ali Tem que ver De ligar a energia Aquele zumbi lá O grandão Tentar fazer a volta não Atrair ele E tchau Vou tentar Se esgueirar, né? Arrombar aqui Beleza, vamos lá Beleza, já foi O que vai ter aí? Tem gás pra nós O que eu mais necessito Um porrete Cigarros Onde é que será Que é a energia Que eu tenho que ligar? Hum, ali do lado Ali, ó Aí não, né? Tá, deixa eu só vir aqui Fogos de artifício Atrair esses zumbis pra lá É o jeito Vai lá, zumbisada Eita Ai, deu ruim, né? Matei ele Matei, né? Consegui Só o problema é que Que eu tinha traído pra lá Veio pra cá, né? Então vamos pra lá Vamos lá de novo Vai Toquei fogo no carro lá Sem querer Vamos lá de novo Paz Eita Eita Vai, vai, sai na corrida, sai na corrida, sai na corrida, é isso que eu queria fazer, só passa, só passa que o zumbi vier atrás ali agora, deu ruim, ah tô sem fogos de artifício aqui agora né, e as minhas estrelinhas ninja também tá no, se ela acertar na cabeça, não rola né, aí sim, ixi olha aí, fogos de artifício o que eu preciso para fazer, eu não me lembro, projeto, suprimentos caseiros, componente plástico, tudo que eu deixei lá né, show de bola, e aqui para eu entrar ali agora, deu ruim né, sai zumbi, passar por essa galera aqui agora, acho que é a melhor coisa voltar lá na minha área segura, vamos preparar uns, pra trás, isso aqui não tem nada a ver com você, que porra é essa? Poxa, vieram me atacar os cara? os cara falaram pra trás que tem nada a ver com você e me ataca? para com isso e desce aqui, vamos resolver isso ixi não dá ali, com a laminazinha tentei, o que eu vou é morrer aqui com esses caras né, já era pra mim mesmo, foge, eita, aí o zumbi, o cara se transformou em zumbi ali agora, hoje já era o zumbi né, viajando, onde é que a área segura? Ah, é pra lá, beleza, sem estamina, vamos lá né, vamos entrar aqui na área segura né pessoal, entrei na área segura, vamos dormir de novo, eu sei que está de noite, tranquilo, a gente vai lá tentar resolver isso aí agora, só que, aqui, componente de plástico, ó, componente plástico né, e suprimentos caseiros, acho que é, não é? para fazer os fogos de artifício, projetos, bombinhas, fazer mais uma, a gente produz cinco né, toda vez que faz, beleza, esse meu dilacerador aqui já era né, adicionar ao estoque, não, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu inventário, dilacerador, dilacerador, incrementar, o dano dele ali né, desmontar, reparar não dá, acho que é quantas vezes o item e tal, não pode ser mais reparado, beleza, desmontar né, uma peça de metal só, não sei se dá para fazer alguma outra coisa além disso tá pessoal, vocês me dizem aí, se dá para fazer ou não, esse bastão aqui clássico de beisebol, estrelas ninjas só tenho ali, fogos de artifício tenho 10 tá, tranquilo, a gente vai dormir de novo para amanhecer, a gente não vai sair de noite claro, facão enferrujado, 10 horas mais tarde, beleza, vamos nessa, tentei lidar ali com os caras aquela hora ali, coisa que eu não conseguia fazer, aí eu não tenho kit médico, aqui eu quero chegar já no fogos de artifício de preferência lá né, tem mato e mato, tentei jogar estrelinha ninja nos caras de armadura né, eita, onde que eu fui atacado que eu não vi, sei lá, sei que eu tomei dano, ah, de novo lá o bicho lá com a gosma, será que eu vou ter que lidar com ele de novo, é né, tem que lidar com ele de novo, fazer o que é, ele não morreu ainda, agora ele morreu, vai para lá, vai ó, vai jogando mais longe isso aqui, para ver se eles vão mais longe né, atrás, Beleza. Não, não quero arrombar. É isso aqui que eu quero. Pronto. A energia está ligada. Meu Deus, mas que fedor. Ótimo. Agora vai para o topo. Liguei o gerador principal. Tem que subir lá no topo. Eu acho que eu vou subir para chegar lá no topo. Sei lá, né? Vou ir tentando aqui ver para onde que eu vou subir. Aqui eu consigo subir aqui. Bom, mas cheguei ali e tinha aquele neko de novo, jogando ácido na gente ali, né? Não. O que eu fiz? Ainda bem que não caiu até lá embaixo, né? Opa, tem uma escada aqui. Provavelmente deve ter escada para subir em algum lugar, não? Aqui teria, né? Mas não tem agora. Aqui tem escada. Mais escada aqui em algum lugar ou não? Tem que subir aqui e ser... pendurando. Beleza, mais uma etapazinha subida. Beleza. Caraca, o medo de cair daqui agora e morrer. É grande, tá? Ixi, olha onde eu estou. Você está doido. Com medo de cair daqui. Que a gente sobe por esses cabos, será? Acho que sim, ah. Como se fosse uma escada, né? Segura. Deixa a altura que eu estou. Onde é que eu tenho que chegar ali agora? Aqui eu acho que dá para... usar aqui para subir. É. Boa, estou com medo real de cair aqui, tá? Estou com medo. Não, ainda tinha zumbi aqui em cima, sério? Aqui em cima. Não basta tudo isso. Aí, aqui, será que eu tenho que chegar? Vamos ver que depois eu tenho que descer daqui ainda, né? Ah, droga, Karim. Alguém já desmontou isso aqui para pegar material. Não tem mais nada aqui para ligar. Merda, estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Não é muito distante. Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Ligue o transmissor. Encontre a segunda antena. Ele disse, use a tirolesa, né? Isso aqui. E vá para o leste. Ah, aquela segunda ali, será? Não, isso aqui é uma... É só a sombra, né? Caraca, lá do outro lado? Mas é em uma zona de segurança nossa, pelo menos. Pelo menos isso, né? Tem que chegar vivo lá. Chegando vivo lá, eu consigo usar a cama lá para a gente estar... Dormindo, né? Vambora. Dormindo e recuperar. Sai, zumbizada. Sai. Eu vou focar só em chegar lá, tá, pessoal? Tá, de dia, os zumbis estão lentos, né? Vamos tentar só focar ali agora em chegar lá nessa segunda antena lá agora. Ô, Karim, o que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é, o que vai acontecer se você desapontar Rise? A resposta provavelmente é, uma morte horrível. Eu não posso desapontar o cara? Ué, eu tenho culpa se os troços foram roubados. Não tenho, né? Se alguém já pegou os negócios. Achei zumbizinho ali de... Ah, um zumbizinho de ácido aquele. Só vai. Sei que teria mais zonas de segurança ali para a gente liberar, mas agora não. Quero focar em chegar ali em cima. Ali estou vendo uma antena, né? Tem alguma coisa aqui por dentro? Mais baterias, baterias. Pô, bateria eu acho que eu tenho bastante, né? Sobe. Vambora. Ativar a armadilha de luz. Não, né? O zumbizinho está vindo ali atrás. Não. Está ali em cima, né? Aqui eu cheguei em uma antena. Karim, estou na segunda antena e a cerca é eletrificada. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei. E talvez o filho dele, Kristoff. Eu os acho cansativos. Não deixem eles te atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor. Está cerca é eletrificada. E aí, como é que eu entro? Uma zona de segurança, mas não é uma zona de segurança minha, né? Aqui tem um baú. Vamos dar uma verificada. O que é que tem nesse baú aqui? Café. Um negócio de metal, né? Aqui eu não consigo pular lá para cima. Certo, agora tem que ver como é que eu... Ah, lá por cima, lá. Pô, se eu tiver que lidar com os caras ali, eu estou quase morrendo, né? Vamos conversar aqui. Vamos escalar a torre. Por que você quer fazer isso? Para o Rice. Ele me pediu. Rice? Você não parece trabalhar para ele. Beleza. Eu passo um rádio para o Rice e digo que vocês não me deixaram passar. Quê? Merda. Não, não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo. Vai. Posso subir, então? Eu não posso mais fazer isso. Quer ficar quieto? Eu não me importo que me escutem. Cristóvão, qual é o seu problema? Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são, sim. Então, trabalhamos para eles. Assim ficamos seguros. Beleza, né? Resolver o probleminha entre vocês. Comece a pensar primeiro ou você vai acabar matando nós dois. Vamos lá. Está ali. Está ali. Uma escada. Está trancada. É. Não seria fácil assim, né? Só subir pela escadinha e já era. Não seria tão fácil. Eita, ali, eu acho. É para cá, né? A primeira parte já foi. A escada tudo trancada. Não dá nada. A gente vai achando o lugar aqui para subir. Aqui agora? Por fora aqui? Ah, não. Está aberto aqui, ó. Ixi, viajei. Estava aberto ali, né, pessoal? Pelo menos uma delas. Essa já está fechada, já. Sério que eu tenho que pular ali do outro lado? Isso vai dar ruim. Pô, eu estou com medo real de altura aqui no jogo. Eu estou com medo aqui. Sério. Serião mesmo. Ah, por onde que eu subo aqui agora? Eu tenho que chegar lá em cima, né? Ali não tem lugar para subir. Aqui não dá para subir. O painel não é aqui, né? Ó, chegando uma entrega lá agora. Por onde que eu subo aqui agora? Não sei. Será que eu tenho que... Não, pode, né? Caraca, será que eu vou ter que usar as antenas ali fora para subir? Eita, quase. Eu não sei para onde que eu tenho que ir agora. Olha, aqui eu vou cair daqui de cima, eu vou acabar morrendo. Estou vendo isso. Eu tenho que chegar naquela parte ali, né? Olha, eu acho que é ali que eu preciso ir. Olha. É, tá me parecendo, né? Tomara que eu esteja certo. Eita. Não, não cai. Não, não sei para onde que eu tenho que ir aqui agora. É, eu vou acabar caindo aqui. Aqui não é. Não dá para subir ali. Aqui a gente não consegue subir, ó. Você está na zona segura. Aqui eu vou cair, né? Se eu... Eu não sei para onde que eu tenho que ir aqui agora, não, pessoal. Perdido aqui agora, no momento. Eu vi que eu saí ali fora. Entregas roubadas. Beleza. Ali eu não consigo me pendurar. Ali tem uma tirolesa para eu descer, né? Lá de cima, lá. Eu tenho que chegar ali, né? Não, por aqui não. Ali, será que eu conseguia subir em cima daquele negócio, lá? Não. Deu. Seguro. Medos reais de cair. Já falei isso, né? Aqui. Não faz sentido não escalar por fora isso aqui, né? Não. Não faz sentido nenhum. Ali a gente não consegue escalar, beleza. Tem que chegar ali, mas por onde que eu chego? Tem que chegar lá em cima. Opa, só não cai. Só não cai. Só não cai. Caraca. Eu não sei o que eu estou fazendo. Sei que eu estou subindo, né, pessoal? Com muito medo, mas estou. Aqui não. Tenho que achar agora um ponto para eu conseguir chegar ali em cima. Alguém vai me dizer que era alguma coisa mais fácil que isso. Com certeza. Ou não, né? É isso aí mesmo. Ó. E eu acho que era isso. Não, aqui eu não consigo subir. Estou batendo aqui com a... Cabeça ali, né? Eu achei que ia dar para subir aqui agora. Não, não rolou chegar ali. Não, segura. Aqui não dá para subir. Eu não sei. Eu me tranquei aqui de vez aqui agora. Segura, segura. Caraca, onde eu caí aqui agora? Segura. Desci lá para baixo e volto. Então tá, pessoal. Deixa eu tentar dar um cortezinho aqui. Ver o que eu vou fazer aqui para resolver, tá? E aí, pessoal. Voltando aqui. Eu tive que dar um cortezinho, senão eu ia ficar muito longo, né? Acabei morrendo, tá, pessoal? Caído aqui de cima e tudo mais. Só que assim, ó. A gente tem que subir nesses negócios aqui, ó. Pelo menos assim eu consegui, né? Fui até a beiradinha dele cuidando e me pendurei aqui para subir, tá? Porque quem tem medo de altura, agonia, dá agoniazinha isso aqui, tá? Aí, eu fiquei. E esse aqui ainda está inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Vamos lá. Ligar aqui o transmissor. Ô, Karim, o segundo transmissor está funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, está me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é. Beleza. Uma categoria de sobrevivente. Ponto de habilidade adquirido, né? Mais um ponto de habilidade. Aqui a gente tem cama para dormir. Tem várias tirolesas para descer, né? Eu vou descer na tirolesa e voltar aqui para a área segura. Vamos descer aqui. Eu não vou ir lá agora, né? Fazer isso aí. Mas foi tenso esse episódio, tá, pessoal? Caraca, eu fui lá para baixo. Para chegar na área segura ali, eu vou ter que subir tudo lá de novo? Vamos nessa, né? Eu quero poder dormir ali. Mas depois, né? Pegue seu pagamento com o Raze. Não vou fazer isso aí, senão vai ficar longo demais o... O episódio, né? Então, eu prefiro vir aqui agora. O cara sendo... Eu aperto o botão errado toda hora, tá, pessoal? Eu sou eternamente grato pela sua ajuda. Beleza, ajudei o cara ali. Ele é eternamente grato pela minha ajuda. Tranquilo, mas eu sempre apertando o botão errado ali do chute. Eu tenho que me ligar nisso aí. Eita. De novo, tá, pessoal? Apertei o botão errado. De novo. Morre. Chegou a morrer? Morrer. Por causa de apertar o botão errado. Toda hora fazendo a mesma coisa. Errar uma vez é uma coisa, mas... Toda hora... É burrice, né? Tá, aqui... Ah, pega seu pagamento com o Raze e tal. Ah, voltei pra cá, né? Show de bola, mas ali a gente fez a missão, pelo menos. Ó, tem umas coisinhas aqui pra pegar, ó, que eu não tinha visto. Consegue falar com esse cara de novo. Não, né? Eu consigo descer lá dentro? Sim, né? Eu acho. Eu posso descer, mas não sei se eu vou conseguir subir depois, né? Isso. Se eu conseguir sair depois, acho que sim, né? Pulando ali pela... Dá pra ter pulado ali, ó. É só olhar direitinho as coisas, é que a gente não faz esse tipo de besteira, né? Um zumbi do lado de fora ali me esperando aí pra... Querer me pegar. Só tô vendo se tem mais alguma coisa pra gente tá pegando aqui. Além de a gente conseguir guardar as coisas, dormir, né? Ah, tem uma nota ali, sim, ó. Aqui mais alguma coisa pra pegar. Não. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se você é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!